Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Johnny, sejam bem-vindos a mais um vídeo e galera seguinte Tô de volta aqui no canal trazendo pra vocês mais um vídeo e dessa vez um vídeo, uma corrida, um teste, tá certo? Ontem eu postei no canal um vídeo tunando o novo carro que a Rockstar Liberou, o Ocelot XA21 É o Ocelot XA21 e cara, aquele carro lá parece ter um futuro promissor em relação a corrida, sério Se você não viu a tunagem tá aparecendo aí agora no card, clica aí e assiste, tá certo? Então bora lá, seguinte, eu tô jogando aqui uma corrida bem simples essa corrida, tem alguns tubos E não tem uma ride eu acho, tem um flip, flip não, um espiral Vamos ver como que ele vai se sair nessa corrida, tá certo? Então bora lá, eu coloquei aqui corrida fantasma, não sei porque, sendo que tá eu sozinho Mas eu deixei fantasma, número de volta duas, categoria super, não tem como trocar Hora do dia tá recomendado noite, trânsito desligado, níveis de procurar desligado Veículos personalizados ligado e o resto tá desse jeito que vocês estão vendo Então bora lá pra corrida, vou dar aqui um continuar Beleza, vou iniciar o serviço sozinho e assim que começar a corrida eu volto com vocês Então, uou, pula aí com a magia da edição pra hora de começar a corrida Então até já Uou, tô de volta aqui galera e vamo lá então, Rainbow Tunnels Neon 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 Sei lá eu, vamo lá ver como que é que essa maravilha vai se sair na corrida Cara, eu fiquei com medo de pegar uma corrida muito difícil de wall ride E acabar que ele não consegui fazer, tá certo? Mas é o seguinte, se essa corrida aqui for de boa pra ele, eu vou pegar e vou pra uma corrida mais hard Um wall ride só que é hard mesmo, tá certo? Não é essas coisas fácil não É fácil pra quem já tem as manhas, mas é bem hard pra esse carro, talvez né Não sei como que vai ser o resultado Beleza, aqui tem o nerf Cara, essa corrida aqui é do Guimarães se eu não me engano O cara manja demais das corridas, mito das corridas Criador foda aí do PC E bora lá ver aqui como que ele vai sair, ó Nessas curvas aqui, tem carro que tende a deslizar Ele não deslizou, já é um ponto bom, ó Não perdi controle dentro do tubo Beleza, agora ali tem o... Isso aqui é o que? Um espiral? Sei lá Não é flip não, é espiral Ó, de boa Não perdeu velocidade Epa, controlo fácil Nice Agora, vamos fazer aqui um... Um leve loop Beleza É, cara, tem um controle bom o carro até Vamos vir aqui, boa É, aqui... Vamos ver aqui o que a gente consegue fazer Dá isso aqui, ó É, cara Dentro dos tubos parece ter um controle muito bom Muito bom mesmo Então deixa eu... Epa Sai ali do tubo Vamos lá, então Acho que agora vai começar a segunda volta A corrida é bem pequena, tá certo? Não é nada demais Vamos ver como que vai ser, então Nice Cara, pra curva Eu percebi que ele é um pouco vulnerável a rodar Se você não souber controlar, óbvio, né? Porque aí também qualquer carro vai rodar, pô Você tem que saber fazer a curva certo Porque tem um carro que faz a curva praticamente automática Automática que eu falo é sem nenhum problema E tem carro que você tem que dar uma controlada maior Tem que redobrar o seu cuidado Quando você tiver uma corrida pra você não rodar, né? E acabar ficando na última posição E se vocês não estão ligados Vocês não acompanham o canal é novo aqui Tem um vídeo meu aí ensinando como você ficar Virar o rei das corridas Não é rei das corridas É uma dica que eu dou 5, na verdade Que eu dou de como você ser bom em corridas do GTA Online Na qual o card vai estar aparecendo aí em cima agora Pica aí e confere, tá certo? Então bora dar de novo aqui pro flip Flip não, cara Mano, eu confundo flip e espiral Planeão e espiral Flip é quando você vai flipar o carro Ah, vá Sério, isso? Pô, mano, não sabia E, véi Uma vez eu fiz aqui uma coisa Eu não sei se era cagada ou não É, não é cagada Dá pra fazer Mas eu fui fazer bosta aqui E eu comei me ferrando Vamos vir aqui então, mano? Já pensou se dá certo? Não, vou fazer isso aí mais uma vez Vou tentar fazer mais uma vez isso aqui Ah, cara Tem que entrar bem ali no meio, cara Uma vez eu peguei a tábua com os íris Eu entrei naquele vãozinho ali Sai lá do outro lado, ó Easy Easy, easy, easy Vou tentar aqui mais uma vez Ó Ah, que droga, cara Ah, mas enfim Agora eu vou por aqui mesmo Não vou restaurar, não Vou voltar lá Aqui vai dar na mesma Ó Oh, God Oh, God, man Oh, please Beleza Cara O carro é bom Tá certo? Eu não sei uma ride E nem slide Tá? Eu não vou emendar uma outra corrida aqui De De uma ride E nem slide Porque senão o vídeo vai ficar muito grande Eu acho que já deve estar com 5 minutos Eu terminei aqui E, mano Esse aí foi o teste Tá certo? Uma corrida simples Acrobática com tubos E é isso E vai sair mais dois vídeos Eu decidi aqui agora Tá? Editando Editando não Gravando esse vídeo eu decidi Vai sair amanhã Um vídeo É... No slide Tá certo? O X-A21 No slide E... Wallride Sim Wallride E, mano Tá top O carro Não tá ruim E é isso, mano Se você gostou do vídeo Do teste Deixa aí seu like Se inscreva no canal Compartilha o vídeo com seus amigos Passa no canal Nos parceiros Que tá aí na descrição E é isso, galera Eu vou ficando por aqui Até mais Falou, tchau, fui E até o próximo vídeo Fui! Fui!